Militares do 9º Batalhão, na Zona Norte da capital, conseguiu prender um casal acusado de praticar assalto a motorista de aplicativo. Eles acionaram o motorista ali na Zona Sul da capital, ao chegar na Zona Norte, aqui no bairro Soljoaquim, na região da Lagoa do Norte, anunciaram assalto, levaram vários pertences do motorista, mas graças a Deus, rapidamente os policiais do 9º Batalhão conseguiu fazer a prisão deste casal aí, já envolvido no submundo do crime, no comando do Cabo Odalho, do Cabo Demeval, os operacionais do 9º Batalhão. O que o senhor relatasse para nós esse casal aí que vocês conduziram aqui para a central, que são acusados de roubar motorista de aplicativo? Pegaram o aplicativo lá no bairro, na Zona Sul, no bairro lá, no bairro Santo Antônio, na Zona Sul, né? E aí, quando chegou aqui na Lagoa do Norte, ali no bairro Matadouro, na Rua Tucumã, né? Eles anunciaram assalto, eles tomaram o celular da vítima, tomaram o relógio e a chave do carro. Então, logo em seguida a gente chegou e aí a gente fez um acompanhamento e conseguiu fazer a detenção deles, né? Deu preso, dois, que eram quatro, na verdade.